O corpo de um homem foi encontrado em uma estrada de terra com mais de 10 perfurações. É mais um homicídio registrado pela PM na cidade de Nanuki. Sobre esse assunto, quem conversa comigo hoje é a repórter Alessandra Garcia. Boa noite, Alessandra. Boa noite, Saulo. Boa noite a todos que estão conosco aqui pela edição do MG Record. Saulo, a vítima dessa ação criminosa foi Kenson Teixeira da Silva, que é mais conhecido ali naquela região de Nanuki como KS. O corpo dele foi encontrado numa estrada que liga a IMG 709 ao Parque de Exposições da cidade. Ele tinha no corpo, perdão, Saulo, ele tinha pelo menos 14 disparos, foi atingido com pelo menos 14 disparos de arma de fogo. E esses disparos, Saulo, estavam concentrados principalmente na cabeça e também nas costas. De acordo com a polícia, este é mais um crime que teria o tráfico de drogas como motivador principal. A polícia encontrou cerca de seis cápsulas de calibre 380 ali na região do crime, próximo ali ao corpo. A polícia continua no rastreio do ou dos suspeitos desse ato criminoso. Saulo.